Oi gente, eu sou Apocalipse Names e bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui pra um vídeo de ensinando a fazer thumbnail e o negócio que fica em cima da facecam, que o nome é Layout, eu acho. Mas então galera, pra começar, eu vou ensinar o primeiro negócio que fica aqui embaixo da facecam, que hoje tá diferente, é por causa que a tela tá... Eu sempre confundo os nomes, vai tá aparecendo aí, é o horizontal e o vertical, vai tá aparecendo isso aqui. Mas então, é, isso não interessa muito, mas eu vou botar. Mas então galera, tá censurado algumas fotos, é por causa que vocês não precisam ver e também tem até spoiler aí de vídeo. Mas então galera, ó, tem umas fotos aqui que eu uso pro layout, que vai tá o link das fotos aí na descrição. Eu vou usar aqui o verde como exemplo, ó, tiro o zoom, aí eu boto aqui, é, imagem, colado aqui. Aí aqui galera, tá na... é por causa que aqui tá na foto aberta. Aí aqui galera, eu vou botar o... peraí, vou botar aqui na galeria. Eu fiz aqui um álbum só pra isso. Eu acho que dá pra botar mais junto, né? Não. Vou botar esse aqui. Primeiro, né, Galo? Redimensionar. Vou botar o tique aqui, galera. Imagem, mais, imagem, colado aqui. Aí aqui eu vou botar esse corvo roboa dourada. Vou diminuir, né? Nossa, tá muito pequeno com o prazo de tique. É galera, assim. Agora eu vou botar a tara. Aqui, galera. Galera, pra pegar essas imagens, você aperta lá em... Você pega no Google, aí você segura a imagem e aperta em fazer download da imagem. Se tiver PNG, já vai tá sem fundo. Só que se não for, aí você bota lá... Depois eu vou ensinar a apagar o fundo, tá, galera? Quando eu for ensinar também. Agora, galera, eu vou botar aqui mais. Vou botar fórmulas. Aí agora eu vou botar aqui. Deixa eu botar também. Meu Deus do céu, tá difícil. Ah, não. Só essa parte de baixo que eu preciso. Assim tá bom. Ó galera, eu prefiro mudar a cor. Fazer assim. E aí... Não, aqui. Deixar branco também. Pronto, galera. É... É... É isso. Agora eu esqueci de fazer o download de umas imagens, que é o símbolo do YouTube e o símbolo do Instagram. Então eu vou fazer o download e volto. Galera, eu voltei. É... Já fiz o download das imagens. Vou apertar em mais. Imagem colar do arquivo. Vou apertar aqui primeiro no YouTube. Aqui nesse negócio tipo quadradinho. E redimensionar. Vou diminuir aqui bastante. Vou botar aqui. Aí agora, galera, vocês apertam aqui no mais de novo. Aí vocês apertam em AB texto. Vai aqui. E bota inscrivas. Inscriva. E símbolo. Agora eu vou mudar a fonte, galera. Eu gosto de botar a freche minha. É mais ou menos assim. Ops. Vou diminuir o tamanho. Meu Deus do céu. Isso é até difícil. Pronto. Aqui. Vou arrumar aqui, né? Só que, galera, essa fonte... É... Vocês já viram em algumas termineias que eu boto o acento e fica normal. Essa fonte não funciona com o acento. Às vezes eu boto a palavra sem acento pra ficar mais bonita. Às vezes eu não boto assim. Às vezes eu deixo. Agora vamos botar aqui a logo do Instagram. Instagram. Redimensionar, né? Tá meio parecido. É, tá bom assim. É... Mais de novo. AB texto. Aí é o que eu vou botar no Instagram. Vocês botam o seu, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem. Nem precisa botar o logo do Instagram. Pode botar outra rede social, se vocês tiverem. Ó, pra quem não sabe, o meu Instagram é Apocalipse, Anderline 2. Anderline Games. Vamos diminuir aqui. Não, vamos... Primeiro botar a fonte. Agora sim, diminuir. Pronto. Aqui é o que eu vou ver. Ah, não. Vou diminuir mais um pouquinho, né? Por causa que... Pra quem não sabe, se vocês terminar, hein? Vocês apertam lá naquele negócio lá, tipo, salzinho. Aí vocês apertam em AB editar. Ou AB texto editar. E eu acho que ainda tô com esse. Olha, galera. Tá difícil. Tá difícil. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, pra ser mais fácil. Aí, pronto. Tá bom, assim. É, né? Tá bem pequenininho, mas... Se vocês usarem, vocês aumentam o tamanho. Pronto. É fácil, né, galera? A Dominique também é fácil. Ó. Pronto aí. Pra você apertar... Pra você salvar, é só... Pra você apertar bem aqui. Ó. Esse botão aqui. E lembrando, eu vou... É... Botar essas imagens... A que tinha verde, amarelo, roxo e azul. É... O download pras imagens aí na descrição, tá, galera? É isso, galera. Aí vocês apertam nesse V, salvar a imagem. Pronto. Aí agora, galera, eu vou... Eu volto... Lá no... No programa que eu uso pra tirar o fundo. Galera, eu voltei. Tô aqui no... Background Razer. Tá... Vocês tão vendo aí como se escreve aí em cima. Galera, é... Esse aplicativo eu acho muito bom pra... Apagar o fundo. Eu nem sei se existem outros. É... Aí pra começar, vocês apertam aí... Um... Load a fundo. A fundo. Aí eu vou aqui ir pra baixo, encontrar a minha imagem. Essa daqui, ó. Pronto. Aqui. Tá bom assim. Que assim, cortando, fica mais fácil, galera. Ó, dá pra você apertar em alto aqui. Aí apaga uma parte que tá igual. Aí, diminuindo, você... Você... Diminui... Diminui... Um negócio lá que... Tipo, alcança, alguma coisa assim. Galera, quando tem alguma... Alguma imagem com o fundo igual... É mais fácil apagar o fundo desse jeito, tá, galera? Aqui, vamos apagando. Calma aí, galera. Nem demora tanto assim, ó, galera. É fácil. Dá pra só aumentar o tamanho aí. Cês viram, né? Como aumenta. É só fazer assim. Então, eu vou ir na... Que é o banhão que tá diminuindo, aumentando. Às vezes, aumentar é mais fácil. Só que... Às vezes, pra contornar é melhor ou mais pequenininho mesmo. Agora eu vou diminuir, por causa que agora tem menos espaço. Ó, galera. O zoom é pra você deixar mais perto. Ou pra deixar mais longe. Dá pra deixar assim de lado, que fica mais fácil agora. Não. É isso. É meio fácil. Tudo é simples, o que eu tô ensinando aqui. Parece que é difícil, mas é fácil. Menor, de novo. Alto aqui, ó. Pra tirar essa parte aqui. Alto aqui de novo. Pronto. Aqui não é só no cruzão, né? Calma aí. Tem que contornar aqui, né? Pronto. Agora, tem que tirar primeiro aqui. Manual aqui. Alto. Pronto, galera. É isso. É simples. Aí você aperta em save. Pronto. A imagem tá salva. Agora, eu volto lá pra fazer a thumbnail. Galera, eu voltei. Tô aqui no editor de imagem de novo. Tô aqui no álbum que eu fiz pra thumbnail. Pra thumbnail, galera, vocês têm que pegar uma imagem de 1280 vezes 720. É alguma coisa assim. Vai estar aparecendo na tela. Eu acho que é isso mesmo. Mas, quando você já fizer a primeira, você já pode botar por cima da sua última thumbnail. Galera, é... É... Eu... Eu gosto de usar essa imagem daqui, ó. Vamos aqui redimensionar. Quase sempre eu uso essa imagem de fundo. Às vezes, eu boto uma parte da gameplay mesmo, do vídeo. É... E, galera... É... Quando vocês botarem a imagem de 1280 vezes 7... Aqui vai ter aparecido antes. É... Vocês... Podem botar uma imagem também cobrindo tudo. Não precisa ser a imagem que vocês encontraram. Pode ser alguma das que der, né? Então, aí... Agora, eu aperto em mais, né? Imagem, colar do arquivo. Aí, agora... É... Vou apertar aqui nessa foto que eu apaguei o fundo antes, né? Com vocês. Então, vamos aqui redimensionar. Aqui, galera. Agora, vamos apertar em mais. E abrir texto. Aqui, eu vou escrever... É... Como fazer thumbnail. Que essa é... É a... É a... É o... É o thumbnail do vídeo... Do vídeo que vocês estão assistindo. Vou fazer... Ah, não. Thumbnail... E... Depois eu arrumo, tá? O texto. Tá me dando agonia, galera. Oxi. Oxi. Bugou. Ah, não. Na verdade, eu tinha escrito até aqui mesmo. Escrito. É... Não, é aqui. É... A verde, tá? Vamos apertar aqui depois pra eu ver. Meu Deus. Oxi. Calma, galera. Vamos escrever de novo, porque aqui tá me confundindo. Fazer... Terminei. Ah, aqui eu vou botar só isso mesmo. Aquela... É... Aquela... Fonte, né? Vou botar só isso aqui. Só que diminuir a letra, né? Como fazer thumbnail. Mais um agora. Não, aqui. Um mais. Oh! Sou muito acostumado de eu apertar a imagem. A B texto. É... É... Ah, não. E... Primo. Acho que... Tá escrito errado. E... É... Layout... De... Brown Stars. Vamos botar a fonte, né? Diminuir um pouco. É... É... Diminuir. Arrumar o tamanho, né? Vamos diminuir aqui. Tá muito bom. Assim, galera. É isso. É... Essa... Terminei ficou bem simplesinha, mas ficou até que boa. É isso. Se vocês gostaram do vídeo desse... Pra apertar em salvar, né? É... Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, inscreva no canal. Lembrando, as imagens pro layout vai estar na descrição. Então... Até...